Aí aqui dentro é assim, tem de tudo um pouco nas farmácias aqui, parece mais um mercado, tem muita coisa. Todas as marcas que você imaginar tem aqui, sabonete líquido para o corpo, cabonete, maquiagem, esmalte... Coisa dos gatos, cachorro, eu vim comprar aqui a raçãozinha dos filhotinhos da minha gatinha que nasceu, que eu costumo comprar esse daqui, esse daqui, que eu vim aqui comprar hoje. Mas a farmácia não tem muita opção de sabores, mas geralmente eu compro no mercado onde tem vários sabores. E é muito baratinho, muito baratinho. Tem até brinquedinho, olha, para os cachorros, gatos. Quem está comida, foi comprar pronto. Quem está aí comendo, é onde pega a galera todinha e engorda um monte, igual aconteceu comigo. Entendeu? Tem vários aqui, vários tipos. Só com fraldas, ó. Vamos calcular aí, vai dar nem 20 reais. E é fraldada boa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazer習�al polar, tchau, tchau, tchau. baptized, Jeff, lots of water,kil trady, tag, night, the craft, field, care, and stay, Food, mass, detail, Muito legal essas farmácias aqui do Japão Geralmente fica aberta até as 9, 10 horas da noite Legal, eu gosto bastante Aqui fica pertinho da minha casa Ela fica até meia noite aberta Meia noite, gente A parte de remédios fica aqui, no fundo Geralmente nas farmácias Geralmente deixando aqui no fundo Isso com verde aqui, está em moda no Japão também Vende máscaras, vende de tudo E a maioria dos produtos aqui, remédios, assim Tem bastante que vende normal assim na farmácia Você pega, vai no cacho e paga, não precisa de receita Aqui as vitaminas, multifitamínico Coisas para dieta Para dieta tem bastante também Shake Até chia tem aqui, ó Chia Aqui, ó Isso aqui é açaí com chia Gelatina Barrinhas de cereais Barrinhas de cereais aqui Aqui, ó Coisas de óleo de coco Coisa de duco Está indo bem alta aqui no Japão também Óleo de coco Falando que é pra dieta Coconatsu ou iru da dieta Com a dieta